Finalmente foi lançado o Resident Evil 4 Remake e eu já considero o meu jogo favorito de todos os tempos. E apesar de seu preço no lançamento não ser dos mais caros como outros jogos, ainda assim é bem caro e infelizmente muitas pessoas não tem condições de pagar R$250 em um jogo, mesmo jogo valendo muito a pena cada centavo. E podem esquecer formas paralelas por enquanto, já que o jogo possui de novo e não pode ser comprado de forma não oficial neste momento se é que vocês me entendem. Só dá pra jogar de forma original. Nesse vídeo eu vou te mostrar e te ensinar como conseguir jogar Resident Evil 4 Remake de forma gratuita, sim, grátis e original, de forma oficial e legalizada. Não tem trambique, meus amigos. Não tem jeitinho brasileiro, é forma oficial, original e legalizada. E eu vou te mostrar três métodos de fazer isso aqui no vídeo. E eu tenho certeza que pelo menos um desses métodos vai te ajudar muito a conseguir aí o seu jogo. O primeiro deles só vale pra quem é criador de conteúdo, tá? Então tem esse requisito, você precisa ter um canal com uma quantidade relevante de visualizações. Principalmente se você for um streamer de Resident Evil. Tem muitos streamers pequenos aí de Resident Evil que a Capcom acaba considerando aí relevantes por ser focada no seu jogo. Se você acha que o seu canal preenche os requisitos, basta abrir o seu Google e digitar exatamente isso daqui. Bit.ly barra re4 underline br underline. E você será direcionado para um formulário do qual você vai preencher. Esse formulário é oficial. É com esse formulário que a galera do YouTube conseguiu suas chaves aí gratuitamente. Simplesmente por divulgar o conteúdo, fazer o seu trabalho aqui na plataforma. Basta eu colocar aqui o seu e-mail, acertar aqui essa caixinha. Depois colocamos o nome do canal, o URL do canal, que é o link da página do seu canal. Basta entrar na página, copiar o link e colar. Você preenche o restante com suas informações. Escolhe a plataforma desejada e espera a resposta da Capcom. Se você tiver sorte e eles acharem o seu canal relevante para o marketing do jogo, eles te enviam uma chave do jogo. Já o próximo método é mais abrangente. O único critério que você precisa ter é um bom amigo que resolva te ajudar. Muitos não sabem, mas acontece que na Steam dá para compartilhar conta. E gente, o compartilhamento de conta não é o cara pegar o usuário e a senha dele te emprestar, não. Literalmente ele, com a conta dele, vai compartilhar os jogos dele com você na sua conta. Isso é permitido e disponibilizado pela própria Steam. Basta você conhecer algum amigo que comprou o jogo na Steam. Certamente você deve conhecer alguém. E você pede para ele compartilhar a conta dele com você. Explicando novamente, pela própria Steam você consegue compartilhar contas sem precisar emprestar literalmente seu usuário e senha para outra pessoa. Nada disso. Você compartilha os seus jogos da sua conta para a conta de outra pessoa, sem que a pessoa precise acessar sua conta para jogar, entenderam? Espero isso ter explicado bem. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes de como fazer isso, porque já está muito cheio de tutoriais disso no YouTube. Basta você pesquisar que tem muita gente ensinando a fazer isso. E o foco desse vídeo aqui é apenas te apresentar métodos para você conseguir o seu jogo e não ensinar esse tutorial em si. Então primeiro vá atrás de um amigo de confiança que queira te ajudar a jogar o seu game. E depois basta fazer uma pesquisa rápida, caso seu amigo não conheça esse método, que você vai aprender a compartilhar rapidinho, de forma fácil. E o legal é que você vai emprestar os seus jogos para ele também. Então ele pode gostar muito disso. E o terceiro método é o mais legal, na minha opinião. Muita gente não sabe, mas você pode ganhar dinheiro de verdade com a sua Steam. Basta você jogar os jogos que você já tem, incluindo os gratuitos, tá? Como o CSGO, por exemplo. A propósito, principalmente o CSGO. O CSGO é um dos jogos que mais te dá dinheiro dentro da Steam. Lá você vai ganhar caixas e também cartas colecionáveis de diferentes raridades, da qual você pode vender direto pela plataforma da Steam sem burocracia, de forma fácil. E o dinheiro é real, vai direto para a sua conta. E com esse dinheiro na sua conta você consegue comprar outros jogos. Para fazer isso é muito simples. Basta você vir em comunidade, depois vá em mercado, anunciar um item e você escolhe quais dos seus itens você quer por à venda. Essa minha caixa aqui do CSGO, por exemplo, vale R$8,00, meus amigos. E já foram vendidas no total mais de 140 mil vezes. Ou seja, 140 mil pessoas conseguiram vender essa caixa. Então é fácil de vender. Então você pode ter uma fortuna parada aí na sua Steam e não sabe. O pessoal realmente compra as cartinhas, o pessoal compra a caixa. Se você tem esses jogos competitivos, que tem esses itens, você consegue vender facilmente na Steam e levantar uma grana. Talvez você consiga vender aí seus itens e ganhar ainda mais dinheiro. Mais do que é o suficiente para você comprar o seu Resident Evil 4. E você nem sabia disso. Então já deixa o seu like e passe a fazer uso do mercado da Steam. Não deixe o seu dinheiro aí parado não. Não deixe os seus itens parados aí não. Vai comercializar eles. E claro, caso vocês façam dinheiro, vamos supor que vocês vendam R$100,00, R$150,00. É só esperar uma promoção, meu amigo. Espera uma promoção e pega o seu Resident Evil 4 original. Não precisa comprar preço cheio não. E aproveitando que nesse vídeo eu estou te dando muitas dicas, corre lá na Epic Games. Se você não tem uma Epic Games, cria a sua conta imediatamente. Baixe e instale o aplicativo que na Epic Games você ganha jogos de graça toda semana. Nessa semana aqui da qual eu estou fazendo esse vídeo, nós temos aí disponível o Chess Ultra e o World of Warships gratuitamente. E em breve a gente vai ter outro joguinho aí gratuitamente. Então não perca tempo. Não esqueça de resgatar os seus jogos na Epic Games. Tem muita gente que esquece. E acaba deixando de montar uma biblioteca gratuitamente aí com excelentes jogos. Ah, mas eu não tenho paciência. Eu acho que eu vou comprar. Então fica de olho, galera. Fica de olho aqui na loja Nuvem. Não fico olhando só o preço da Steam não. Tem gente que acha que só existe Steam, né? Para você comprar seus jogos no PC. Olha aqui, a loja Nuvem tem promoções absurdas. Eu paguei R$175 aqui no meu Resident Evil 4. Deixa eu pesquisar quanto que está valendo aqui agora. Na Steam está R$250, lembrando. Na Steam está R$250. Aqui na Nuvem, deixa eu ver se já atualizou o preço. Aqui está mais barato, R$218. Então olha as outras lojas. A Green Game, olha as outras lojas para você pegar o melhor preço. Eu paguei R$175 aqui. Está com promoção de 12%. Então corre e pega. Se você quer comprar agora, compra pela Nuvem. Comprando aqui pela Nuvem, eles te enviam o código para você resgatar dentro da Steam. É o jogo da Steam, tá? Então você resgata lá na Steam e ele é seu. Então fica esperto aí com as vantagens de ter mais lojas aí para você comprar seus jogos no PC. Fica de olho também em promoções, tá? Então, essas foram as dicas pessoal. Aproveitem todos os benefícios que o PC Gamer dá para você. Tudo de forma legalizada e oficial. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Vídeos todos os dias, às 13 horas e lives todos os sábados. Um grande abraço e até lá. Para mim não tem. Não tem. Nenhum. Nenhum mesmo. Tem outros gêneros, né? Jogo estratégico, eu gosto de Teamfight Tactics, etc. Mas de ação, Survival Horror, que envolve a ação e escassez de munição e gerenciamento. Para mim o R4, até hoje, tanto clássico como esse aqui, foram os jogos que melhor fizeram isso. Na indústria inteira. Salve o TK, bem-vindos. Tem nada ali, tranquila. Tchau. Tchau.